Reviravol está em negociação atrás da saída de jogador do Flamengo. BRB é aprovado pelo Conselho Deliberativo como patrocinador master do Mengão. E Globo tentará abrir concorrência contra o Flamengo nessa quarta-feira. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no seu canal do Mengão, o canal Flazueiro, que está chegando, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e de informações do nosso Flamengo para vocês. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você aqui que não é inscrito no canal. Meu camarada tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Outra coisa que eu vou falar com vocês aqui. Eu havia falado que quando o nosso canal chegasse a 900 mil inscritos, nós íamos ter um caminhão de sorteio. Semana passada sorteamos uma camisa do Flamengo, que inclusive o sorteio vai ser amanhã. E hoje eu vou abrir o sorteio da guitarra. Isso mesmo, rapaziada. Hoje abre o sorteio dessa guitarra aqui, maneiríssima a guitarra do Flamengo e uma camisa do Mengão. Quem ganhar a guitarra vai ganhar a guitarra e uma camisa do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo para não perder nada. Semana que vem vai ter o sorteio de um celular aqui no nosso canal. Tudo isso acompanhado sempre de uma camisa do Mengão. Então assiste o vídeo completo para não perder essa oportunidade. Bom, vamos falar do que está acontecendo no Flamengo e eu começo falando dessa situação da Globo, mano. Que a Globo ontem perdeu. Teve uma derrota histórica para o Flamengo no tribunal quando ela tentava impedir o Flamengo de ter o direito de transmissão do jogo entre Flamengo e Boa Vista. Sendo assim, sendo assim, o Flamengo vai transmitir aí, tanto no YouTube, parece, né? A diretoria estuda a possibilidade de transmitir também no Facebook e também no Twitter. Mas no YouTube, no canal da Flá TV, já está certo. Inclusive, eu já falei aqui no canal e vou repetir. Nós não teremos o pré-jogo. Normalmente a gente faz o pré-jogo direto do estádio. Não vamos fazer pré-jogo. Não vamos ter essa situação aqui porque nós não queremos concorrer com a Flá TV. Eu quero que todo mundo assista o jogo aí na Flá TV na próxima quarta-feira. E daí o que acontece, rapaziada? A situação é a seguinte. A Globo vai tentar concorrência com o Flamengo porque na televisão vai passar o jogo Botafogo e Portuguesa. Rapaz, já pensou a gente ganhar da televisão aberta? Meu Deus do céu. E o Flamengo, é claro, a torcida do Flamengo, é claro, está fazendo um movimento muito grande, muito grande para poder bater recordes na Flá TV. Ontem à noite eu estava assistindo, estava vendo, mexendo no YouTube. O Flamengo já até lançou o link da live. Já está lançado o link da live na Flá TV. E agora é só esperar chegar aí esse grande momento, um momento histórico na história do futebol brasileiro, um momento histórico na história do clube de regatas do Flamengo. Vou falar agora sobre a situação do patrocínio Master e a situação dessa reviravolta em negociação. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Você já baixou o nosso aplicativo? Não baixou ainda o nosso aplicativo? Cara, nós temos um aplicativo com notícia só do Flamengo. É o Flazoeiro. É o aplicativo aqui, Flazoeiro. Você clica nele, todas as notícias do Mengão aparecem para você. E outra coisa, você que já baixou, eu ia pedir até vocês um pouquinho de paciência. O aplicativo está passando por uma pequena instabilidade. Você, às vezes, clica numa coisa ou outra, ele demora um pouquinho para poder abrir. Vou explicar o que está acontecendo. O aplicativo é novo. Graças a Deus e graças a vocês que sempre dão moral. Está tendo muito acesso. E daí a gente já está resolvendo, está otimizando os códigos. Essa é a palavra certa. Entre amanhã e quinta-feira vai subir a atualização. Aí assim que atualizar já é. Ele vai ficar filé. Vai ficar bom demais. E esse problema vai parar. Está certo? Vai começar a abrir tudo bem rapidinho para vocês. Vocês vão ter as notícias do Mengão aí. Todas em seu celular. Muito rápido. Podendo acompanhar não só as notícias, mas também os vídeos do canal. Tem tudo lá no aplicativo Flazoeiro. É só você baixar. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Vai ser muito bom. Vai ser muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. É só baixar lá. Tem tudo lá. Tá bom? Vamos falar agora dessa situação envolvendo o banco BRB. Não é BS2. É BRB. O que acontece, rapaziada? O BRB ontem foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. E praticamente 100% do voto. 97% do Conselho votou favorável à aquisição do banco BRB. E daí é o seguinte. O BRB agora é o novo patrocinador máster do Flamengo. É oficial. 100 milhões de reais o contrato. Quase 100 milhões, na verdade. 32 milhões durante três anos. Vai dar 96 milhões. Só que, além desses 96 milhões que o Flamengo vai receber do BRB, que já é o certo, vai ter também os valores variáveis. Porque o Flamengo vai ter 50% no lucro. Isso mesmo. 50% no lucro no banco. Então, eu tenho certeza que esses valores variáveis aí também vão ajudar bastante o nosso Mengão. Para terminar o vídeo, fala dessa situação envolvendo a reviravolta. Eu tinha trazido aqui no canal, no sábado, até com uma exclusividade, situação envolvendo o Lucas Silva e o Dantas, que estavam certos de ir para Portugal. Só que ontem, o staff do próprio Lucas Silva, que me falou que estava certo de ir para Portugal, como eu falei, estava bem avançado. O que faltava era só uma situação de salário, um acordo nessa questão de salários. E esse acordo não aconteceu. Essa situação não aconteceu. E daí o que acontece? Já que não aconteceu o acordo, já que não houve o acordo entre as partes, a negociação entre o Sport e Farense. E os jogadores, tanto um como o outro, dão uma esfiada. Agora o Lucas Silva já está negociando com o Clube do México. Já tem um Clube do México com uma proposta salarial muito boa para ele. E segue aí a negociação. Nós seguimos monitorando essa situação. É claro, como a gente sempre fala aqui, o futebol é algo muito dinâmico. O futebol é algo que as coisas mudam muito rápido. Então, o que aconteceu aí é algo extremamente normal. É uma situação extremamente normal. Essas reviravoltas que acontecem normalmente no futebol. E a gente vai sempre trazendo para vocês aqui tudo o que acontece. E, cara, às vezes dá certo, às vezes não dá com certo. O negócio é esse. Falar agora dessa situação aí envolvendo o Flávio Gomes. É porque ontem o Flávio Gomes chamou a rapaziada aí das mídias sociais, de milícia digital e tal. Gente, eu sou um tipo de pessoa... Vou falar para vocês aqui, mano. A minha mãe sempre falava isso para mim quando eu era criança. Eu não vou ficar aqui batendo palma para maluco dançar. Gente, não adianta. Eu não vou ficar aqui batendo palma para maluco dançar. Não vou ficar aqui atacando o cara porque o cara atacou a gente. Deixa para lá, rapaz. As pessoas, quando são vazias e são mal sucedidas, elas precisam disso. Elas precisam ofender as outras. Elas precisam falar das outras. Elas precisam fazer mal para as outras. Elas precisam menosprezar. Essa é a palavra certa. O trabalho das outras. Até para justificar para si mesmo as suas frustrações. Então, deixa esse cara para lá, não vou ficar aqui perdendo meu tempo com ele não, que eu acho que nem vale o meu tempo. Vamos falar agora da guitarra? Vamos falar do sorteio da guitarra, vamos. Lembrando que vai ter um caminhão de sorteio para vocês. Preste atenção, sorteio da guitarra. Cadê a guitarra? Está aqui. Nós vamos sortear essa guitarra aqui. Para participar do sorteio, é muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do Beto da Barra Music. Você vai lá no canal do Beto da Barra Music, vai assistir o vídeo. Tem um vídeo lá comigo, comemorando os 900 mil inscritos. Você vai lá, assiste o vídeo e lá vai estar as regras para você poder participar do sorteio. Essa guitarra vai junto com uma camisa do Flamengo que você vai poder escolher ou branca ou rubro-negra e vai poder também escolher o seu tamanho. Coloca lá o seu tamanho. Ah, e o link para você baixar o nosso aplicativo está no comentário fixado. Então, na descrição está o link do sorteio. No comentário fixado está o link para você poder baixar o nosso aplicativo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Como eu já falei aqui durante o vídeo, na quarta-feira nós abriremos mão da transmissão... Da transmissão... Da transmissão não, né? Do pré-jogo no nosso canal. Não vamos fazer. Todo mundo sabe que eu trabalho numa rádio, então eu vou estar fazendo a transmissão pela rádio normalmente, como eu sempre faço, e a gente vai seguindo aí, todo mundo assistindo na Flá TV, todo mundo vendo na Flá TV. É claro que eu tenho aí essa situação da rádio, que eu acabo tendo que trabalhar normalmente, a rádio não para. Quem gosta de ouvir rádio, é rádio Bangu FM. Eu vou estar transmitindo lá junto com o Max, junto com o Robson, junto com todo mundo. Mas eu aconselho todo mundo a estar na Flá TV, porque até para fazer a rádio eu vou ficar vendo lá, porque a rádio eu vou ficar assistindo na Flá TV. Eu vou estar no Maracanã, se Deus quiser. E vai ser bacana demais essa quarta-feira. Acho que é um dia histórico na história do Flamengo. Vai ser muito bom para o Flamengo isso. Vai ser muito legal para o Flamengo. e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Certo? Rapaziada, o de hoje foi isso. Você não é inscrito no canal não, né, mano? Vocês esquecem de se inscrever no canal, cara. É brincadeira. Se inscreve aí no canal. Botão vermelho aqui embaixo. Vai lá na descrição. Link da sorteira guitarra. Vai lá nos comentários e baixe o aplicativo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. E, molecão, é nóis.